O alto escalão da Prefeitura de São Carlos passou a manhã desta terça-feira analisando a situação de obras inacabadas e abandonadas no município. As visitas servirão para priorizar e orientar os trabalhos de cada pasta. No roteiro, a unidade de saúde da família do bairro Cidade Araci, que começou a ser construída em 2011, mas hoje serve apenas de abrigo para moradores de rua. A Secretaria de Saúde deve trabalhar para retomar as obras. Ainda no Araci, a unidade de pronto atendimento foi entregue, mas a população continua no aguardo para o início de seu funcionamento. Uma das possibilidades é fazer remanejamento dos funcionários que queiram estar trabalhando na roupa da cidade de Araci. A outra possibilidade é concurso, mas esbarra no limite prudencial. Nós temos que conversar com o prefeito, com a secretária de administração. E a outra possibilidade é a contratação da organização social para prestação de serviço para a prefeitura. Eu acho que qualquer alternativa, no mínimo, três a quatro meses, com certeza. Esse remanejamento para terminar as obras é ver qual obra que nós devemos dar continuidade por conta ou até de locais que estão alugados e não estão sendo utilizados. É entender toda essa dinâmica do que estava acontecendo na gestão anterior para a gente tomar as decisões o mais assertivamente possível.